As inscrições para a Bolsa Universitária da OVG terminam no dia 20 de agosto. A lista com os nomes de quem vai receber o benefício será divulgada em dezembro. As inscrições acabam dia 20 de agosto. Ao todo serão 10 mil bolsas, sendo mil integrais. Para ter direito ao benefício é preciso atender aos requisitos do edital e fazer a inscrição pelo site www.ovg.org.br. Observe os principais critérios que são a renda familiar bruta deve ser até seis salários mínimos. Não pode ter um outro curso superior e nem mesmo está cursando. O curso tem que ser presencial e pode ter no máximo um bem imóvel. Ainda a segunda diretora, a segunda fase do processo seletivo é a entrevista com um aluno. A convocação para essa etapa vai ser no dia 5 de setembro, também pelo site. No dia 5 de setembro convocamos os alunos para entrevista, começamos a atendê-los e é uma fase muito importante onde o aluno deve verificar quais os documentos deve apresentar, todos os documentos que são necessários para comprovar tudo aquilo que ele informou no seu formulário de inscrição. E ao final nós temos a parte de visita técnica, onde a gente vai realmente até a casa daquele aluno para verificar se todas aquelas informações são verossímeas, para que a gente consiga divulgar o resultado até dezembro de 2017 e o aluno comece a receber o benefício em janeiro de 2018.